Quem tem, quem tem, Marisa, em estúdio somos nós aqui na Cic Notícias. Olá, boa tarde. Olá. Marisa, antes de falarmos sobre si, sobre a sua carreira, vamos começar por falar desta iniciativa no Brasil. Como é que é ir ao Brasil para um festival? Olha, eu acho que é uma iniciativa super nobre, que tem muito a ver com um homem muito empreendedor, que é o Álvaro Covões, que teve a ideia de começar a fazer uns festivais de fado e que já faz um festival de fado em Madrid, que tem corrido muito bem e que este ano decidiu fazê-lo no Brasil e que leva nomes do fado e que faz um festival que atravessa várias gerações de fadistas, mas ao mesmo tempo também espaços muito ecléticos. Tem o Tom Brasil, por exemplo, o espaço de Tom Brasil, onde vão existir alguns concertos, como falou há pouco, o Dano Moura, tem o Zumbujo, o Cucar Roseta, e eu vou estar também, e vamos fazer Rio de Janeiro e São Paulo. Eu vou estar, se não estou em erro, dia 15 em São Paulo. Estou a tentar ver aqui também. E dia 17 no Rio de Janeiro. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Sim, acho que não estou enganado. Estava a tentar ver aqui as minhas notas, também agora perdi-me. Mas ir ao Brasil não é a primeira vez que lá vai? Não é, não é a primeira vez que lá vai. Sabe bem ir cantar para aquele público? Muito bem. É engraçado porque neste momento Portugal está na moda no Brasil. A gastronomia está na moda, os nossos vinhos estão na moda, falar português sem sotaque está na moda, cantar fado no Brasil está na moda, os nossos poetas voltaram a estar outra vez na moda, já era, de certa forma já era muito cultural. Aliás, se calhar o exemplo de Pessoa é fantástico, como lá se calhar gostam mais dele do que cá, não é? Não sei. Como antes tudo mais do que cá, sim. Eu sou fã, talvez haja um conhecimento maior, mas há um núcleo de pessoas no Brasil que adora a cultura portuguesa de Portugal, não é? Quando eu falo, porque eles também falam português, com certo destaque, a cultura portuguesa de Portugal. Agora, é engraçado perceber que existe uma curiosidade cada vez maior sobre nós, deste Portugal mais novo, deste Portugal mais moderno, do qual eu, orgulhosamente, também faço parte. Isto faz. Ir ao Brasil agora, depois de anos em que o fluxo era ao contrário, não é? Nós recebemos cá todos os grandes nomes brasileiros. Continuamos a receber. Continuamos a receber e ainda bem também. Agora conseguimos ir. Agora conseguimos exportar. E a palavra exportar tem a ver com isto. Desde que o Fado ganhou esta distinção internacional de património imaterial da humanidade, é mais fácil também exportar. E mais fácil. Não é? Porque há aqui um carimbo da Unesco que se calhar ajuda a abrir portas ou não. Eu penso que sim. Penso que o Fado, neste momento, pode ser apresentado de uma dita cuja passadeira vermelha, como eu costumo dizer. Mas já existia, não estou a falar neste momento do Brasil, mas estou a falar, talvez um pouco por aquilo que eu conheço, já existia uma grande curiosidade sobre o Fado. Esta música tão mística, tão mágica, tão misteriosa, de onde é que ela vem? O que é que aconteceu? Quem são os marinheiros? O que é que canta? O que é que fala? Porque a língua portuguesa, para o inglês, para o francês, não existe um conhecimento, um alemão. O Fado flui através dos sentimentos que proporciona, dos sentimentos de pele, daquilo que está sentindo. É o som das palavras e não, muitas vezes, o que a palavra quer dizer, não é? Exatamente. Mas já existe um conhecimento, quando eu digo a saudade, quando eu canto o amor, e temos que tentar entender que, mesmo em Portugal, a língua não sendo, de certa forma, uma parede, uma barreira, cada pessoa tem uma visão do que é o amor, do que é a paixão, do que é o ciúme, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem uma vida, não é? E cada um faz e sente à sua maneira. E respira as palavras de uma forma diferente. Completamente, completamente. Os ambos respiram, se calhar, a mesma palavra que a Marisa, de uma forma completamente diferente. Por isso canta de forma diferente. A Cuca faz de forma diferente, a Carminho de forma diferente, por isso sermos cantoras, apesar de cantarmos o mesmo género musical, sermos todas muito, muito diferentes. Mas é engraçado podermos levar esta música ao Brasil e mostrar aos brasileiros que nós já não somos os portugueses do bigode e padeiros, não é? Estamos a ouvir agora os ambus neste tema, enquanto vamos conversar só mais um bocadinho sobre esta iniciativa de levar o fado ao Brasil. O fado... As pessoas dizem, ah, o fado da saudade, ah, o fado, o amor de viela, um amor mais... De facto, é a cuidar de alguns fados mais tradicionais. Mas o fado tem, para além das guitarras e da viola, tem também outros instrumentos. Tem, claro. Tem. Eu não gosto muito da expressão que o fado entrou nos salões, porque eu acho que isso é dizer mal do fado. O fado foi, aprendeu a sobreviver, se calhar. Teve que aprender a sobreviver para, de certa forma, conseguir ter um certo estatuto, não é? Conseguir chegar a ser ouvido por outras pessoas, que não fosse só a camada de trabalhadores, por onde o fado nasce, não é? Vamos falar da Marisa. De mim? Sim. Ser fadista ou ter esta palavrinha debaixo do seu nome, cada vez que vem à televisão e há estes oráculos que nos identificam, não é balizar demais a sua voz? Sei lá. Eu digo isto porque depois de ver aquela série documental que deu na RTP, com a Tornê, e vi ela cantar outros estilos musicais, com o público norte-americano deliciado, e eu também em casa. Ah, é? E eu fiquei a pensar, quando é que a Marisa faz um disco em que o fado não está, mas está isto? Não sei, sabe, eu revejo-me muito no fado porque eu cresci no meio dele, não é? Eu cresci na moraria, ouvir tantas vozes fantásticas, fazem parte da minha memória, da minha vida, e quando faço o fado tradicional é um pouco essas vivências, e o querer voltar a sentir um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto uma fadista. Percebe o que é que eu quero dizer? Não me sinto porque eu, quando ouço vozes como, por exemplo, o Ricardo Ribeiro, a Beatriz da Conceição, o Carlos do Carmo, eles são fadistas. Eu não me revejo como tal. Eu não sei, o Kamané, eu não sei, eu não sou isso. E por isso, talvez por ter uma mãe também africana, que mostrou outros mundos musicais, eu ter sempre uma tentação gigante em tentar experimentar outras senoridades. Daí a menina de África, que vai à moraria, e depois conquista o mundo. O mundo é o palco. Será? Eu não sei, se o mundo me quiser receber, será sempre o meu palco. O mundo tem recebido, e bem, não? Muito, muito bem. Aliás, eu sou uma mimada. De 2001, até cá, do fado em mim, é este fado tradicional, que pode ser quase um regresso a casa depois de tanto espetáculo. Vem disco novo em 2014. Vem. E o que é que podemos esperar? Eu sei que é a pergunta que ninguém gosta que lhe faça, mas... É tão engraçado, porque eu própria não sei o que é que posso esperar. Neste momento, estou a fazer uma recolha musical com pessoas que nada têm a ver com o universo de fado. Que nunca esperei poder chegar perto delas e perguntar se podem fazer uma música para mim. E essas pessoas dizerem, claro! E eu fico afascinada, tipo, Será mesmo? Esta pessoa tem ideia que pode fazer uma música para mim? Porque muitas vezes eu não tenho a noção que as pessoas possam gostar da minha voz. Que possam... É verdade. Ainda? É natural. Eu acho que é uma coisa natural, porque eu própria muitas vezes também não me quero ouvir. Foi isso, porque soube-se se calhar muito. Não, não me ouço. Não? Não, nada. Olha, eu quando acabo de fazer um disco nunca mais ouço. É? É. Porquê? Não sei, não gosto. É. Porquê? Porque vai detectar uma falha ali, um nervozinho ali. Talvez porque era... Talvez porque era... Cada vez que posso ouvir, talvez porque era fazer melhor. Fala-se que o Rui Volosso escreve para este novo álbum, é verdade? Escreve para o meu filho. Ah, é? É. Portanto, é uma canção de amor maternal, essa? É uma canção muito carinhosa. O Rui compôs e o Paulo Abreu Lima fez a letra. Eles os dois já trabalharam algumas vezes, desde o Feira de Castro ao Tasco da Moraria. E há um tema que se chama Amor Pequenino. E é realmente, o Martim é um amor muito pequenino, mas que tem um tamanho gigante ao mesmo tempo na minha vida. Mas é um tema que não sei se não vou chorar muitas vezes quando cantar. Eu acho que vai. Eu sou uma chorona. Não, eu acho que vai, porque... Quem nos dá a ver lá em casa, e eu não quero falar desse período mais complicado da vida pessoal. Não quero. É que não quero. Mas é impossível que a vivência do dia a dia não seja trazida para as canções ou para as emoções do palco. É impossível. Portanto, é normal que esse amor pequenino seja sempre uma grande fonte de emoção cada vez que estiver em palco. Não, e o Martim cada vez mais assiste a concertos e é espectador, não é? É. E bate palmas e... Fica atento. Atento, não faz barulho. Ouve. E quando aparece na televisão também fica atento, assim, olhar, tipo, ele sabe que é mamã. É engraçado. E já o ouviu falar dele? Ele ouvir a Marisa falar dele? Hum, não sei se ele percebe. É, ainda é pequenino. Ele tem dois anos, é pequenininho. Não sei se ele ainda percebe. As crianças hoje com dois anos são mais velhas do que nós tínhamos dois anos. É, mas ele percebe mais dos botões que tem aí. Ah, é? Não sei se eu percebo que estou a falar dele. A Marisa sempre disse que cantar era uma benção, já ouvimos isso aqui. Para mim é. E que tinha um grande desafio. Eu lembro-me de uma entrevista, se eu não estou enganado, 2004, 2006, em que dizia que um grande desafio era poder estar sentada na plateia a ver-se em palco. E isso nunca vai poder acontecer. Não, mas já se viu em DVDs. Aquele que gravou Magnifico aqui em Blay, não? Muito pouco. É. Porquê que esse era o grande desafio, de se poder ver a si própria? Porque eu gostava de entender o que é que as pessoas veem. Mas o que é que as pessoas dizem que veem? Pois, elas dizem que gostam muito, que ficam arrepiadas, que a voz é fantástica. E como eu não consigo sentir isso, porque sou eu, eu gostava também de me sentar e tentar perceber. Dos álbuns todos que teve, há um que há um nome que eu acho que é transparente mesmo, sobre si. Esse que tem um clipe magnífico, penso, gravado ali no Estoril. É, no Estoril. Que mostra uma granduisidade, quer física sua, quer do espaço e da voz a ecoar por lá. Depois, vamos à Terra. Os nomes dos seus discos dá quase para contar uma história. E quando vamos à Terra, foi na altura transparente, eu queria ficar por aí, que é nomeada Embaixadora da Boa Vontade da Unicef. Como é que é receber uma distinção destas? Olha, é uma... Porque não é só a cantora, não é? É uma honra enorme. É uma honra enorme e eu sinto-me muito em falha. Porque, devido às turmés que tinha naquela altura, não consegui cumprir com aquilo que gostaria de ter feito pelo Unicef. É um trabalho que tem de ser feito no mercado internacional. Naquela fase tinha muito a ver com Moçambique, Guiné, Angola. E as poucas coisas que consegui fazer, gostaria de ter conseguido fazer ainda mais. Eu gostava de conseguir fazer trabalhos de cariz social maiores. Principalmente agora, que estamos numa fase mais complicada na nossa sociedade. Por exemplo, tenho um projeto... Não sei como vou conseguir fazer, mas eu vou tentar por tudo. Porque eu tenho uma dívida muito, muito grande, e agora vou voltar outra vez atrás, para o Hospital de Santa Maria, com o Serviço de Neonatologia. Que sei que neste momento precisa de uma grande ajuda. E eu estou a tentar por tudo conseguir fazer com que essa ajuda chegue ao Serviço de Neonatologia ao Hospital de Santa Maria. Portanto, eu, do pouco tempo que tenho, sempre que conseguir, podem contar comigo, para ajudas sociais. Agora, com uma agenda tão cheia, às vezes torna-se mesmo muito difícil, porque o tempo fica mesmo mesmo apertado. E por mais que eu consiga, às vezes... Há pessoas que devem ficar zangadas comigo e dizer assim, eu telefonei e ela não conseguiu, mas é porque eu não consigo ir. Calma e coração. É o que é preciso para quando se cria um disco, não é? Para viver no dia... Calma, coração... E eu acho que também... Muita alma e muita verdade. Porque isto é o meu ponto de vista. Eu acho que sem verdade não se consegue fazer as coisas. E a música passa muito por ser verdadeira. Porque se não for verdadeira, eu penso que não se consegue transmitir. Não se consegue chegar. É como o Vieira Neri diz sobre si, na sua página online, que a Marisa recebe um amor e uma gratidão sem limites do seu público, não é? Ai, diz. Não diz. Não sabia. Magnífico. Obrigado por ter vindo a este Jornal das 7 da Cic Notícias para falar também da carreira, mas também deste primeiro festival do Fado no Brasil, que vai decorrer já nos próximos, daqui a 10 dias, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Marisa, no Jornal das 7 da Cic Notícias. Marisa, no Jornal das 7 da Cic Notícias.